Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da TV Transporta Brasil. E estamos na semana de comemoração e celebração às mulheres e nós estamos na fábrica da Mercedes-Benz, participando do movimento A Voz Delas, do qual nós somos parceiros de primeira hora, para trazer uma homenagem às mulheres que transportam o Brasil de verdade. E hoje nós vamos conhecer três mulheres que fazem caminhões, que participam da produção de caminhões aqui na Mercedes e deixando aqui o nosso abraço a todas as mulheres que transportam o Brasil, que trabalham no transporte de alguma forma e você que transporta o Brasil de verdade, não esquece de começar o vídeo deixando aquele joinha e de se inscrever aqui no nosso canal. Vamos lá! Eu trabalho na parte de revisão, a gente tem os portais de revisão, que são os revisores na linha, então a gente verifica alguns itens essenciais do caminhão, alguns itens que não pode deixar passar faltando, para não ter a parada de linha e a gente vai arrumando o caminhão com a linha em andamento. Esse é o meu trabalho, a gente verifica parafuso, verifica a montagem correta. Eu estou na Mercedes há 13 anos, começou pelo meu pai, meu pai trabalhou aqui há 32 anos, já se aposentou. Meu irmão trabalha aqui, conheci meu marido aqui e temos alguns primos, acho que é cultural da Mercedes ter sempre familiares que fazem parte da empresa. Eu cresci com o meu pai já trabalhando aqui, então assim, tudo que eu via ele falar de todo o trabalho, uma empresa muito boa, os presentes de final de ano no Natal, então assim, eu cresci com isso, fiz curso técnico na área voltada, na área de montagem, na área de produção, fiz faculdade de logística com o objetivo de entrar aqui e seguir carreira. Então assim, tenho meu marido, minha família, todos os meus projetos são focados aqui, na Mercedes. É daqui para a minha casa, minha casa para cá. Cada vez mais a gente vê mulheres na produção e dando condições de trabalho, que eu acho que é o mais importante, né? Ser um serviço adaptável para todos, tanto para mulheres, para os homens. Mas eu fico feliz quando eu vejo uma turma do Senai, por exemplo, com meninas novas, que já estão na produção, estão nesse âmbito da linha. Eu acho muito bacana. É bom trabalhar aqui. A Mercedes valoriza as mulheres. Eu entrei na Mercedes pelo Senai, fiz Senai dois anos na época, e depois vim para a produção, direto para a área de cabinas e onde estou até hoje. Isso faz 19 anos. Eu conheci meu marido no Senai, onde eu estou com ele até hoje, há 19 anos, a gente está junto, começamos a namorar no Senai, viemos para a produção. Ele trabalha em áreas diferentes, mas na mesma fábrica. Eu sou líder de produção hoje, porém eu comecei como montadora, passei pela área da revisão, inspetora de qualidade, até chegar como líder de produção. Antigamente era bem mais difícil do que é hoje. Hoje a mulher é muito mais reconhecida, ela tem seu valor, ela é representativa em todos os setores. Você vê mulher em todos os ambientes dentro da Mercedes hoje em dia. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. A gente sabe que o Dia das Mulheres é todos os dias, mas claro que a gente não vai deixar de fazer a nossa homenagem e de valorizar o trabalho das empresas que conseguem fazer essa facilitação e conseguem trazer um ambiente melhor para as mulheres do transporte. Valeu demais, eu espero você no próximo vídeo. E não se esquece de seguir aqui a gente nas nossas redes sociais e de acompanhar o nosso noticiário aqui no transportabrasil.com.br. Valeu demais e até a próxima!